A 28 quilômetros de Natal e uns dois do centro de Cearamirim está a Arena Barretão. Nome oficial, estádio Manuel Dantas Barreto, o homenageado que ensinou o filho Marconi a gostar de futebol. Já grande, ele aprendeu que podia transformar a paixão em negócio. Sonho que eu tinha de ter um próprio estádio de futebol, um time de futebol e aconteceu. Eu fiz o estádio e ao mesmo tempo comecei a construir uma cidade, que é uma cidade que aqui ao lado está. O Barretão é o único estádio particular no interior do estado. Sem muito luxo, mas sempre bem cuidado e com uma boa estrutura. Vestiário, academia, departamento médico. A capacidade do estádio Barretão é a mesma desde a inauguração em maio de 2013. São 10 mil lugares suficientes para receber jogos de qualquer competição promovida pela CBF, inclusive a Série A do Campeonato Brasileiro. Há planos para a ampliação das arquibancadas, mas a execução do projeto depende do desempenho do time dentro de campo. A média de público no estádio ainda é bem menor que a capacidade. 8.900 torcedores. Foi o máximo que o Barretão recebeu em quase quatro anos de existência. Depende do resultado, depende de um bom trabalho, exatamente da parte comercial nossa, de forma que a gente possa ter sócio-torcedor em quantidade, que é o objetivo da gente. Isso aí entra num bom relacionamento entre o Globo como futebol e o Globo como empresa. Em 2017, o Globo disputa o Estadual, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. O primeiro jogo do ano vai ser fora de casa, mas na segunda rodada do Estadual contra o Alecrim, o duelo será nesse gramado. O estádio está com todos os laudos em dia. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e CREA. E aqui, o Globo vem escrevendo uma boa história. Já criou até um tabu. Nós estamos a 13 jogos invictos no Barretão. Então, isso é um ótimo sinal para a competição de pontos recorridos. Você conseguir fazer valer para avalecer o mando de campo. Isso é crucial para um resultado ótimo no final da competição. E a gente espera que a gente continue, que a gente possa prolongar e siga tendo êxito dentro da nossa casa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.